Simulador de remo. É um equipamento que aprimora sua habilidade de puxar. Você irá fortalecer os músculos dos braços, ombros e costas e com o passar do tempo você vai adquirir mais resistência, mais mobilidade nas articulações e uma melhor postura. Sente com cuidado, apoie os pés e segure você nos puxadores. Leve os braços na direção do corpo e acompanhe o movimento com o tronco.